Meu Deus, meu cavalo se soltou, que agora correu, fugiu pra massa, não consegui pegar, é claro, você também não marra o bicho direito. Se você tivesse marrado o cavalo direito, nada disso estaria acontecendo. E por esse mesmo motivo, que você não tá sabendo amarrar teu cavalo direito, eu vou te ensinar a amarrar hoje nesse vídeo. Deixa o like se eu ensinar a amarrar, e bora! Aquele do povo tá com dúvida como é que marra o cavalo, eu vou estar ensinando aqui agora então. Aquele está aqui, e a corda está aqui. Eu vou te ensinar aqui, sabe por que eu vou te ensinar aqui? Não vou te ensinar aqui não, porque se eu for te ensinar alguma coisa, eu já vou te ensinar do jeito certo, né? Reda aí, meu filho, você já comeu o que deu o dia, né? Vão redando, vão redando, vão... Vem cá, vou ensinar essas crias aqui como é que é amarrar cavalo. Quer sair num cavalo e ir pra cavalgada, não sabe nem amarrar? Aqui, ó, a corda aqui, vocês vão pegar essa corda, vão passar essa corda aqui. Passou a corda assim? Aí você vai passar a corda assim, como eu mostrei. Essa corda aqui, que é da ponta, você vai passar a pula de cá. Ô gente, aqui eles estão me irritando demais. Passou a pula de cá, tá vendo como eu passei a pula de cá, ó? Cruzei a corda assim. E vocês vão rodar ela desse jeito aqui, gente. Tá vendo que vocês vão rodar ela desse jeito aqui? Aqueles, fica quieto. Vocês vão rodar ela desse jeito. O que vocês vão fazer com a ponta da corda que vocês jogaram pro chão? Vocês vão pegar a ponta da corda que vocês jogaram pro chão, que é a ponta, pelo amor de Deus. Não embola o vídeo, não. A ponta da corda que vai passar por dentro desse arco aqui que vocês fez. Do arco que vocês fez. E depois... Vocês vão puxar. E marrou o cavalo, tá vendo? Tira a cara da frente, meu filho. Aí puxou assim, ó. O cavalo tá amarrado, tá vendo? Marrou. E depois, como é que eu vou fazer pra soltar o meu cavalo? Puxei. Então gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixa o like. Inscrevam-se no canal. Compartilha pra tá me ajudando. E até o próximo vídeo, galera. É isso tudo que vocês têm que fazer. Seguem lá no meu Instagram. Arroba no Instagram. É pouca coisa, tá? Eu não tô exigindo demais, não. Aqueles, da próxima vez, você seja o melhor... O melhor... O melhor ator, tá? Obrigado. Da próxima vez, eu não te trago pro vídeo pra gravar, mas... Tchau.